Pertence ao Grupo Wilton e o design não deixa ninguém diferente. Olhando a partir deste jardim, é fácil perceber porque escolheram o nome Duo. As refeições estão entregues à chef Marlene Vieira, que assume que a restauração nos hotéis é algo diferente, desafiante e também nostálgico. É mesmo um novo mundo. Aqui eu associei este nome à descoberta de novos sabores, de combinação, de fusões de Portugal com o mundo. Podemos encontrar desde pratos de peixe, marisco e também pratos vegetarianos, seja no menu do almoço, seja no menu de jantar, seja no quiosque. Temos, claro, petiscos à portuguesa, como os pastéis de bacalhau, com croquetes feitos com ingredientes de surpresa. Não vos vou dizer o que é porque eu quero que descobram e temos também os pastéis de massa terra, também com ingredientes que não são assim tão normais e tão comuns. A pastelaria Ford Voyage também é da sua responsabilidade. Há deliciosas receitas de autor, doces e salgadas, mas sempre com o foco em Portugal.